Faração da seleção desse Brasil adorado Vamos ver se dessa vez vai ser bem comemorado É meu Brasil adorado Meu Brasil que é varonil Mas quero cantar pro povo Debaixo do céu de anil E as voz desses poetas Pro nordeste é nota mil Oh, Gado, oh, oh Vão de Altaviana, gentil Prefeito de Mandari Está também aqui presente Vendo nós se divertir E Leonardo Martins é o prefeito daqui Oh, Gado, vem aqui Que é prefeito verdadeiro É primo do deputado Que é deputado e vaqueiro Caldeano Martins Filho Que não sai fora do trilho É melhor do que dinheiro Estamos em Najá ao lado do prefeito de Najá Leonardo Que vai falar conosco sobre essa festa da Missa do Vaqueiro E a festa também de Santo Antônio Que esse ano está repleta de atrações de prefeito Inclusive Zezé de Camargo e Luciano Todos vocês aqui da empresa que estão dando a cobertura aqui a todo o nosso evento É com grande satisfação como prefeito De poder receber vocês aqui no nosso município A todos os vaqueiros que estão vindo Tanto de Najá quanto das cidades vizinhas que vêm aqui nos prestigiar Dizer da minha alegria, da minha satisfação Como prefeito Poder proporcionar um evento desse Que nós pegamos ele Praticamente abandonado E a gente vem resgatando Porque isso aqui se trata De uma cultura regional De uma cultura especificamente do nosso município E a gente vem fazendo com que ela Cresça cada vez mais Como o ano passado Nós já fizemos uma grande festa E esse ano aí Diz que pela véspera se vê a festa E a gente já vê aqui Que a vaqueirama está comparecendo em massa Para prestigiar nosso evento É um evento que tem toda a cobertura Da prefeitura municipal Do nosso Do governo do estado Dos deputados Claudiano Filho Do senador Jaros Asconcelos Enfim, de toda a Câmara de Vereadores Do comércio local E a cultura daqui do sertão é essa A questão da vaquejada Da missa do vaqueiro A gente sofreu muito com essa questão da seca Pegamos um ano muito difícil Muito duro 2012 Onde os recursos da prefeitura caíram As chuvas deixaram de acontecer Essa seca muito grande Mas graças a Deus As chuvas voltaram a cair E aí agora a gente já vê No semblante dos vaqueiros A alegria Estampada no rosto de cada um E vai ver aqui Inajá Em praça pública Paga com o dinheiro do povo Para que todos possam Assistir o Zezé de Camargo e Luciano Que isso vai ser um momento ímpar Na história de Inajá Que é a apresentação Dessa dupla sertaneja A maior dupla sertaneja do Brasil Vai se apresentar aqui No nosso município do Deonze Então desde já Quero deixar aqui O meu convite A todos que estão me ouvindo Que estão vendo a gente aqui Através da televisão Para que venham participar Eu estou em Inajá Chamando o povo a atenção Vendo as camisas amarelas Parecendo a seleção Dessas que amam o vaqueiro Chapéu de cor e jibão Dessas que amam o vaqueiro Chapéu de cor e jibão Festa do vaqueiro Inajá, Pernambuco Ao lado do padre João Carlos Que já vem celebrando esse encontro Com os vaqueiros Há alguns anos O que representa para a igreja Esse momento, padre? É um momento em que nós temos A oportunidade de falar Para esses homens Que trabalham tão duro E que representam justamente As nossas comunidades Mais carentes A nossa comunidade do sertão E poder dirigir a eles Essa palavra Neste dia do vaqueiro Neste dia da missa do vaqueiro É uma oportunidade única Para a igreja também Essa tradição cultural da nossa gente Isso, é bonito porque faz parte Dessa tradição do povo nordestino E que cada vez mais vem crescendo Como um sinal de que o povo Mantém viva A cultura E a tradição Como vaqueiro Celebrar também a fé É um grande prazer De estar falando hoje Com a rádio de Santana do Ipanema E dizer uma grande alegria De nós estar hoje Com a vaqueirama Todo dia reunida De Alagoas, Pernambuco De Inajá, Manari, Ibimiri De Itacaratu E enfim Em todos os vaqueiros Que estão presentes aqui Deixar um abraço No coração de cada Inajá Também um abraço De cada vaqueiro Daqui do município E de outros lugares E meu muito obrigado A todos É o meu segundo ano de prefeito Mas essa aqui É a maior missa de vaqueiro Já vista na história de Inajá Onde nós colocamos hoje Mais de mil e duzentos vaqueiros Como eu estava falando Com a comissão organizadora Que só foi vista uma festa dessa Lá em Serrita Porque é a capital Da missa do vaqueiro Mas já pedi ao governador do estado Para que ele colocasse Essa festa no calendário do estado Mas para que ele colocasse Eu precisava mostrar isso aqui a ele Para ele ter um reconhecimento E ver que Inajá Não é nada mais Nada menos Do que um pedaço de Pernambuco E que precisa ser reconhecido Há outros sessenta e três anos passaram E isso aqui vivia abandonado Mas uma casa tem que ter um dono Eu não sou dono de nada não Eu sou dono da minha fazenda Vocês aqui é dono do município Mas vocês entregaram o município Na mão do motorista Que sabe conduzir o carro Que vem gerando emprego e renda para o povo Mais uma vez eu quero agradecer a todo o pessoal da empresa Que está dando cobertura aqui ao nosso evento Dizer da nossa alegria Está aí para todo mundo ver Uma grande festa Que foi a missa do vaqueiro hoje Uma grande missa E se Deus quiser Agora nós vamos esperar Para quarta-feira Onde nós estaremos Com José de Camargo e Luciano E deixar aqui meu convite A todos que estão Nos assistindo nesse momento Para o dia 11 Estar aqui com o José de Camargo e Luciano Na praça pública Abraçar todos Estrutura pronta Segurança Cezé garantiu a vinda para cá Está tudo garantido O dinheiro já está na conta dele Que para ele vir Precisa isso acontecer Isso já foi feito E aí dá a estrutura pronta O policiamento Enfim Toda a estrutura montada Para receber Não só o José de Camargo e Luciano Mas todos os visitantes Que vêm a brilhantar a nossa festa 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 Música Música